Pessoal, então, eu sou a Erika Anne, sou bióloga do Laboratório de Sinalização Celular e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é coordenado pelo professor Lício Veloso. O nosso centro de pesquisa, ele desenvolve uma série de pesquisas financiadas com verba de agência de fomento à pesquisa, tanto agências federais, como é o caso da CAPES e do CNPq, e também agências estaduais, como é o caso da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Como eles investem em pesquisa no nosso centro, eles exigem que a gente faça atividade de divulgação científica. E o que, na verdade, é uma obrigação para nós, na verdade, se tornou um grande prazer. O nosso centro, ele tem atividades de difusão de pesquisa para diversos públicos, né? Desde de crianças, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, para o pessoal da terceira idade. A Milena teve já a oportunidade de participar com a gente nesses trabalhos de divulgação científica. E aí, quando eu fiquei grávida da Isabela, que eu estou contando para vocês, que é a minha bebê que está lá dormindo, tem dois anos e quatro meses, surgiu essa vontade de levar conhecimento de qualidade para os cuidadores familiares. E aí que surgiu essa agenda da primeira infância, através de muito bate-papo com a Ruth Reinoso, que é a gestora de difusão do nosso centro de pesquisa. Bom, assim que surgiu essa agenda da alimentação saudável e cuidados na primeira infância. Como que acontece a dinâmica? Normalmente a gente convida uma pessoa que é especialista na área, que lida com aquilo, né? A gente tem dado prioridade para trazer também pais, mães, porque a teoria é bastante bonita, mas a prática muitas vezes, né, apresenta muitos desafios. E aí, o apresentador normalmente expõe sua aula, que é de 30 a 40 minutos, e depois a gente abre para questionamentos. As pessoas se inscrevem lá no chat, e aí se elas podem abrir o microfone, ótimo, mas se não podem abrir o microfone, basta escrever no chat que eu trago o questionamento para a Milena. Sempre aqui não é, assim, uma consulta, então eu peço sempre que as pessoas sejam claras, objetivos, que o questionamento, de repente, possa gerar uma resposta que esclareça e elucide muitos assuntos para todas as pessoas que estão participando. E sempre para a gente é um prazer muito grande ter vocês aqui. Milena, agora a gente está contando com 31 participantes, mas a nossa intenção, por mais que essa aqui é quase uma mesa redonda e aberta para muitas pessoas participarem, a nossa intenção, na verdade, é gerar um conhecimento de qualidade que fique disponível no YouTube depois para outras pessoas consultarem, tá? Porque você sabe que a internet é terra de ninguém, então tem muitas informações que não são verdadeiras, não são baseadas em ciência, e aqui a gente quer fazer um contraponto a isso. A gente quer promover conhecimento de qualidade para as pessoas com embasamento científico. Quem que é a doutora Milena Fioravanti, que eu tive o prazer de conhecer, gente? Ela possui graduação em nutrição pela Universidade Estadual Paulista de Júlio de Mesquita Filho, fez mestrado e doutorado em clínica médica pela Universidade Estadual de Campinas, até por isso que eu conheci a Milena, porque ela fez doutorado com o professor Lício Veloso, que é o chefe do centro de pesquisa. Ela tem experiência na área de nutrição, com ênfase em nutrição, atuando principalmente nos seguintes temas, nutrição, gasto energético, obesidade, imunologia, resistência insulínica. A Milena, gente, além dela ser essa profissional super competente, ela é mãe de duas meninas, como vocês viram, né? Assim, eu amo o jeito da Milena atuar, muitas vezes conversando com ela, almoçando, batendo um papo, eu vejo que ela é uma nutricionista bem assim, vamos dizer, pé no chão, que entende o paciente, ela não quer falar para o pessoal, então você vá comer peras colhidas em noite, de lua cheia, esse tipo de coisas impossíveis. Por isso que eu amo o jeitinho da Milena trabalhar. É um prazer muito grande ter você aqui conosco, e se você quiser complementar a apresentação que eu fiz, por favor, se sinta à vontade, tá bom? Em nome do início, do Centro de Pesquisa e de todos nós, seja muito bem-vinda. Oi, estão me ouvindo? Eu agradeço a oportunidade, ao convite da Erika, fiquei muito feliz. E é isso, às vezes eu vou tentar passar para vocês, assim, de forma bem clara, bem sucinta, né? sobre alimentação na infância, que tem uma gama de assuntos a serem abordados, é um tema bem complexo. Mas aí eu vou tentar trazer para vocês coisas práticas, e até que eu aprendi muito, que como a Erika falou, na teoria é tudo lindo, maravilhoso, mas na prática nem sempre é, né, da forma que a gente gostaria. Mas eu vou depois também passar aqui para vocês, eu acho meio ruim, eu não consegui vê-los, mas enfim, não tem problema, eu vou passando, e no final, vocês anotem as dúvidas, e a gente faz isso como uma conversa mesmo, para que eu possa tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Tá bom? É um prazer. Então, o tema do, né, que o pessoal me convidou para eu falar, a Erika, a Ize, foi sobre alimentação na primeira infância, a importância de se ter uma rotina alimentar, para que a gente já comece a formação de bons hábitos desde, né, dessa primeira infância das crianças. Então, como a Erika falou, meu nome é Milena, eu sou formada pela Unesp de Botucatu, sou nutricionista, e fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp. Então, como uma breve introdução, a gente sabe que o estilo de vida vem mudando, né, mudou muito nos últimos tempos. Então, esse novo estilo de vida, ele levou a sociedade a ter necessidade de refeições práticas e rápidas. Isso não significa que essas refeições práticas e rápidas têm que ser essas refeições prontas, ricas em gorduras, ricas em açúcares, que a gente encontra, né, disponível para compra. Mas a gente vai falar isso com mais detalhe, mais para frente. Essa mudança no estilo de vida, associado com as facilidades tecnológicas, com, né, telas, games, ela provocou também a alteração no hábito de vida e no comportamento alimentar de todos nós. E esses novos padrões de comportamento alimentar, comportamento do estilo de vida, ele deixou a população pediátrica, que antes era mais receptível a questões de desnutrição, antigamente as taxas de desnutrição na infância eram altíssimas, isso mudou. Hoje, a população pediátrica, ela está mais receptível a problemas como obesidade, diabetes, hipertensão arterial. Então, muitas vezes, a gente vê já no consultório, crianças com 4, 5 anos, obesas, já com uma resistência à insulina, muitas vezes hipertensas, entre outras doenças que, né, vêm aparecendo única e exclusivamente decorrente dessa alteração no comportamento alimentar e no estilo de vida. Então, hoje, essa ilustração, ela mostra para a gente que, aproximadamente, metade das crianças, isso é um número alarmante, então, mais da metade das crianças estão obesas ou com sobrepeso. Isso é um estado nutricional de crianças, foi feito esse estudo com crianças de 0 a 12 anos. Então, até 2025, estima-se que mais de 75 milhões de crianças no mundo inteiro estejam com sobrepeso ou obesidade. E esse sobrepeso ou obesidade, ele vem em decorrência do excesso de consumo de gordura, principalmente, tá? Hoje, a gente sabe que uma em cada três crianças ultrapassa a recomendação no consumo de gordura. Então, o consumo adequado, ele gira em torno de 57 gramas, mais ou menos, e hoje as crianças comem 91 gramas, em média, de gordura por dia. Então, é um consumo muito alto. E aí, eu trouxe aqui para vocês uma discussão, para a gente discutir sobre como que a gente pode evitar esses efeitos negativos deixados pelos novos padrões deste comportamento frente à alimentação. Então, quais as principais medidas preventivas que a gente tem que adotar desde a infância? Então, o primeiro ponto é estimular o aleitamento materno como fonte de alimento exclusivo nos seis primeiros meses de vida. Então, sempre que possível, estimular o aleitamento materno. Se essa mãe consegue amamentar, vamos estimular. Isso é de extrema importância, porque o leite, além de ser fonte de nutriente, ele é fonte de substâncias que imunizam a criança, é uma vacina natural, o leite é espécie específico, então, o leite daquela mãe vai ser feita especificamente para as necessidades daquela criança. Isso é muito importante. Outro ponto que a gente tem que abordar desde a infância é combater o sedentarismo, incentivar a prática de atividade física, preferencialmente ao ar livre, controlar o ganho excessivo de peso. Então, o controle do ganho de peso é fundamental nessa idade, porque quanto antes esse controle for feito, melhor, num futuro, né, para que se consiga manter um peso adequado e manter hábitos alimentares saudáveis, né, com base nas leis da boa nutrição, a gente vai falar isso mais adiante, buscando sempre o equilíbrio. Então, entre qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Então, eu gosto muito da palavra equilíbrio. Não é que a criança não pode comer gordura, não pode comer um doce, não é isso. Mas a gente precisa desse tão sonhado equilíbrio. Milena, eu esqueci de comentar uma coisa com você, que é bastante importante, é o seguinte, nessa nossa roda de conversa, você faz a explicação e tudo mais, né, e as pessoas só vão fazer o questionamento ao final da aula. Mas os pesquisadores do centro e os componentes da mesa, me perdoem, Milena, por não ter te apresentado, que é a Isi, que é bióloga, entrou em contato com você, eu sou eu, a Tatiane, né, que está substituindo a Ruth, ela é formada em TI, e a Helena Raposo, que é nutricionista também, que você deve conhecê-la, né. Então, quando você faz a apresentação, se a gente, por exemplo, imaginar que um exemplo vai tornar mais rica a apresentação, e tudo a gente pode interferir, tá? Com certeza. E aí, agora os participantes, né, os ouvintes, só ao final. E aí, Milena, por que que eu quis falar isso? Me perdoa, que eu não tinha dito antes, né, mas quando você fala sobre equilíbrio, eu até lembrei, por isso que eu gosto muito, né, quando eu conversava com você, você mencionava sobre isso. Porque, afinal de contas, a alimentação, ela faz parte da nossa cultura, né. Com certeza. Faz parte, assim, da nossa vivência com os nossos familiares. Ah, aquele pudim que a avó fazia, com a mãe, não sei o que. Ah, mas aquilo é cheio de açúcar, tem gordura. Ok, você não vai comer aquilo todo santo dia, né, Milena? Mas, eventualmente, ou seja, aquilo lá vai até compor a história da sua vida, assim, né. É, faz parte, né. Quem não tem uma memória afetiva gostosa, né, o bolo de chocolate com o brigadeiro da avó, o pudim da mãe, isso faz parte da vida, né. Milena. Tem que fazer parte. Você sabe que meu esposo, ele, assim, ele fica bravo comigo, né, ele fala assim, eu casei com você, você nunca fez um bolinho de chuva que minha avó fazia. Eu fui obrigada, ele foi comigo para os Estados Unidos certa ocasião, veio uma família, muito de amigos meus, eu tive que ir para os Estados Unidos para comer um bolinho de chuva, você nunca fez essa fritura aqui na nossa casa. Você entendeu? Eu quero dizer, né, é uma vez na vida e é outra na morte, vamos dizer. Mas faz parte esse tipo de comida, né. Claro, com certeza. Me perdoa pela interferência, Mil, pode... Na China. É, então, aí é aquela coisa, a gente vai ver essa questão do equilíbrio um pouco mais para frente, tanto que a pirâmide alimentar, eu trouxe uma pirâmide que mostra como que deve ser a alimentação da criança, inclui essa dose de açúcar. O problema é o excesso, né, que isso todo dia tem, toda hora tem, toda refeição tem, e aí acaba extrapolando o limite, né, porque a dose entre o veneno e o antídoto, né, o problema aí é a dose, na verdade. Então, a importância da alimentação na primeira infância é extremamente relevante, tanto pelo processo de maturação biológica, tanto pelo desenvolvimento social, pelo desenvolvimento psicomotor. Então, é neste momento que a gente tem que ensinar a criança a criar independência, né, alimentar, e a formar hábitos alimentares para a vida inteira. Porque se, nesse momento, ela forma hábito alimentar ruim ou inadequado, a chance dela perpetuar esse comportamento ao longo da vida é muito maior do que se ela forma um hábito alimentar consistente, saudável, equilibrado, neste momento, e ela consegue lidar com isso de forma super tranquila ao longo da vida. Então, e na escola, a criança vai estabelecer o primeiro contato com a refeição fora de casa, porque até, normalmente, as crianças que não vão para a creche, enfim, elas só têm esse contato com a refeição em casa, e aí o primeiro contato fora de casa é na escola. E aí é muito importante o papel na escola, e em conjunto com a família, que essa criança, né, tenha uma educação alimentar envolvida com familiar e professores e educadores, enfim. E aí, essas pessoas, elas têm que criar atitude positiva frente ao alimento e à alimentação. Então, eu acho muito complicado também, ah, isso não pode, isso pode criar alimentos bons e ruins. Na verdade, tudo pode. Tudo pode na quantidade certa, no momento certo, na circunstância correta. Então, é importante que a escola e a família estejam unidas neste compromisso de criar atitude boa e de criar hábitos alimentares saudáveis nessa criança. Então, é importante também encorajar a aceitação, né, da necessidade de uma alimentação saudável e diversificada, e fazer com que a criança entenda a relação entre alimentação e saúde. Então, às vezes a gente acha que não, mas a criança entende. A gente tem que mostrar para ela que para ela ter saúde, que para ela brincar, né, fazer associações lúdicas para ela, mostrando que ela se alimentando bem, ela vai estar bem. E isso parece que ela não entende nada, mas sim, a criança pode ter certeza que ela entende. Então, neste momento da primeira infância, a escolha dos alimentos, ela merece atenção especial, porque os hábitos alimentares estão sendo formados. Então, até para exemplificar, eu tenho na família uma prima, acho que eu já contei essa história até no laboratório, para a Erika, enfim. Ela nasceu com atresia de esôfago. O que é isso? Ela não... O esôfago dela era coladinho. Então, ela não conseguia comer pela boca. Ela só comia até uns cinco anos, mais ou menos, quando foi feita a cirurgia definitiva, ela só comia por sonda. E quando começou o momento de introduzir novos alimentos para ela, a gente começou a... para ela saber gosto, aprender a mastigar, tudo. A gente dava o alimento pela boca e ele saía aqui no pescoço. Tinha um buraquinho que desviava o alimento para o pescoço. E aí, neste momento, então, a gente só dava comidas... Mesmo sabendo que isso não ia para o estômago dela, nem nada, então a gente oferecia fruta. Ela nunca comeu uma bolacha chiada, ela nunca comeu porque... Pelas condições dela. E hoje em dia, ela não gosta. Ela até come, mas não faz parte do hábito alimentar dela. Então, isso é muito importante. Então, a criança pode comer, mas vai ser em momentos esporádicos, em momentos de uma festa, de uma reunião em família, de um final de semana, e não todos os dias. É neste momento, então, é muito importante lembrar que os hábitos estão sendo formados. E aí, entra o papel da família. Os adultos e as crianças, eles têm que participar deste momento de forma diferente. Então, é muito comum eu escutar pais e mães, e coisas, e elas falam, não, mas ele quer, ele, até crianças com um, dois anos, ele quer, ele gosta disso. Quem compra o alimento em casa, fala, a criança não tem dinheiro. Quem compra, quem educa, é o pai e a mãe. Aí, o que que acontece? O adulto, ele vai escolher o alimento saudável, adequado para a criança, e a criança vai ter o poder de escolha, mas a criança vai escolher, dentre os alimentos saudáveis, o que ela vai comer. Por exemplo, aqui em casa funciona assim, Manu, você quer jantar ovo, ou você quer uma carne? Por exemplo, o que eu tenho de opção em casa, é o ovo e a carne, de proteína naquele dia. Então, ela vai escolher, entre o ovo e a carne, o que ela vai comer. Ela vai escolher, ela está fazendo uma escolha, mas dentre as opções que o adulto dá. A mesma coisa para legume, a mesma coisa, às vezes ela está com vontade de comer um macarrão, às vezes é a batata, é o carboidrato, mas é um alimento de verdade. E é isso que a gente vai, eu vou falar também dos graus de processamento do alimento. Então, sempre oferecer para a criança, alimento saudável, comida de verdade. Então, por exemplo, cabe ao adulto decidir pela compra de fruta, em vez de guloseimas, como biscoito recheado, uma coisa muito legal, é levar a criança, sempre que possível, para escolher, para ajudar a escolher que fruta que vai comprar, que ela gosta mais, que legume que ela gosta mais. Pode comprar um biscoito, pode comprar uma guloseima, pode, mas isso não vai ser a base da alimentação, isso vai ser para um final de semana. Então, assim, não compra para ter em casa. Ah, um final de semana, ah, eu quero uma bolacha. Tá bom, a gente vai lá e compra uma bolacha, come, e acabou, acabou. Mas é importante, num contexto geral, num contexto do dia a dia, o adulto faz a escolha dos alimentos em geral, e dentre algumas opções, a criança escolhe aquilo que ela quer comer. E é importantíssimo fazer o envolvimento da criança na escolha do alimento, quando ela já tem um, a partir dos três anos, já dá para envolver a criança no preparo de algumas refeições. Eu sei que o dia a dia é corrido, é complicado, aqui em casa também é, mas em alguns momentos, a gente tem que colocar essas crianças para participar uma vez na semana, num final de semana que está mais tranquilo. Então, isso permite que a criança vivencie a tarefa cotidiana relacionada à alimentação, porque o que acontece é que muitas crianças não sabem o que é um chuchu, não sabem o que é cenoura, você mostra uma cenoura, o que é isso? A criança não sabe nem o que é. Então, é importante envolver ela nesse processo. E se a criança recusa um alimento porque não gosta, o que é totalmente aceitável, é importante que você continue a oferecer esse alimento para a criança de uma forma diferente, numa preparação diferente, sem forçar. Porque quanto mais oferecer o alimento, maior será a chance dessa criança aceitar. Às vezes, eu sei, por exemplo, que a Manuela, a Luísa ainda está começando e come de tudo, né? Até um ano, assim, eles acabam, não tem muita seletividade. Mas às vezes, mesmo que você saiba que a criança não come, coloca no prato, uma hora a criança vai se interessar, ela vai ver você comendo também e ela vai experimentar, pelo menos, aquele alimento. Envolve ela no processo ou de compra, ou de preparo, ou da forma como você acha viável, que isso a longo prazo tem resultado. Então, as atitudes dos pais ou dos responsáveis, elas podem influenciar diretamente a relação dos mais jovens com os alimentos. Então, as crianças, e tanto as crianças quanto as adolescentes, aprendem, né, a respeito dos alimentos por suas experiências, mas também observando os outros. Então, assim, você tem que comer para que a criança, né, que você esteja cuidando também coma. A família, ela vai fornecer o amplo campo de aprendizagem no qual a alimentação se torna um dos principais focos de interação entre pais e filhos. Então, essa interação tem que ser feita de uma forma leve, sem briga, sem obrigar, porque, fazendo isso, a criança pode até traumatizar, né, ficar traumatizada com relação à refeição, aos alimentos. Então, a hora da refeição tem que ser uma hora leve, sem briga, sem cobrança, com paciência, por mais difícil que seja. Cabe aos mais velhos cuidarem para não criar um ambiente propício à alimentação excessiva. Então, a criança vai comer o que tem em casa. Se os pais comem muito, se os pais têm, ou os cuidadores, têm um estilo de vida sedentário, nós somos um espelho para as nossas crianças. Então, é extremamente importante cuidar para que tenha um ambiente propício para a alimentação saudável, para a alimentação equilibrada, e não para o excesso. Os pais que comem demais, ou pessoas que comem muito rápido, que ignoram os sinais de saciedade, está dando o exemplo para o filho, né, e um exemplo que não é legal. Então, é super importante a gente, em primeiro lugar, prestar atenção no nosso comportamento, porque a criança, certamente, está se espelhando nele. Milena, e sabe o que eu penso? Eu penso assim, quando você vai introduzir a alimentação para uma criança, se você não tem um hábito saudável, essa é uma oportunidade até para você rever o seu comportamento, né. Eu nasci numa família mineira, então sempre comi legumes, verduras, frutos, tudo, entendeu? Mas, você sabe que meu esposo é de família completamente paulista e tudo, e ele assim, ele ama uma batata frita, ele ama uma salsicha, ele ama, você entendeu, esse tipo de coisa. Ele fala, não, não tem problema você comer, mas ele foi aprendendo, você acredita, junto com a introdução da Isabela, ele foi aprendendo, até abrindo a possibilidade de ele experimentar outros legumes preparados de outras formas. com certeza, com certeza, eu ia falar realmente isso, é uma ótima oportunidade para o momento da introdução alimentar, é uma ótima oportunidade para adequar a refeição da família toda, então, porque se você tem que oferecer para o seu filho, você também vai comer, e é extremamente importante que a comida do bebê, seja do bebê, da criança, seja a mesma comida de casa, então, por exemplo, não fazer uma comida separada com legume e verdura para o bebê só, não, todo mundo tem que comer, primeiro, o trabalho é três vezes maior, você tem que fazer duas comidas, e você não está dando o exemplo para a criança, então, mudando as formas de preparo, isso é muito importante, conhecer técnicas, simples, coisas simples, mas assim, cozinhar com tempero, com cebola, com alho, e outras receitas, hoje a gente tem internet que tem um milhão de receitas, né, que para mudar a forma de preparo daquele alimento, a gente põe, tipo, receitas com espinafre, vem um monte de opção, então, e é esse momento que tem que mudar a relação da comida da família toda, se a alimentação da família não era boa, esse é o melhor momento, porque aí você começa a comer bem, você ensina um bom hábito para o seu filho, e todo mundo ficar com saúde. Aqui, pode falar. Não, Milena, que você falou de, vocês estão falando dessa oportunidade da família, e eu acho que isso é uma visão até um pouco mais moderna que a gente tem da introdução alimentar, que já pode começar comendo a comida da família, né, porque antigamente era uma coisa mais, a parte mais tradicional, fazia sempre a papinha do bebê, o bebê come antes, e aí, em que momento que a criança começa a participar da comida, da refeição com a família, né, então até o horário, aqui, ó, às vezes é diferente, então, exatamente. Aqui nesse slide, ó, mostra bem isso que você está falando. É do guia. O guia é uma, nesse conceito que a gente tem hoje, eu acho que é tão mais adequado isso, ao invés da, oferecer a comida para a criança às 11 da manhã, e a família almoçar uma da tarde, depois na hora do jantar a criança come sozinha de novo, e a família come a qualquer outra coisa à noite. É tão melhor quando isso tudo fica junto, é mais fácil, né? É mais fácil, é muito mais fácil para a família, é uma preparação só, até é isso que eu ia mostrar nesse slide, o slide, o que muda é a consistência, então, por exemplo, para um bebê de seis meses, você vai oferecer a cenoura do mesmo jeito, você vai oferecer os mesmos alimentos, porém, eles vão ter, só assim, estarem mais cozidos, mais molinhos, a ponto de você conseguir amassar com um garfo, não precisa bater, e não é nem aconselhável bater em liquidificador, em mixer, nada disso, é um alimento bem cozidinho, amassadinho, mas é o mesmo que vai ser utilizado aqui, ó, com seis meses, oito meses, doze meses, o prato adulto, então o adulto está comendo arroz, feijão, legume, aqui uma couve, cenoura e frango, e o bebê de seis meses está comendo a mesma coisa, só que na consistência, né, adequada para ele, e aí a partir dos doze meses só muda o tamanho da porção, porque a partir de um ano é a mesma comida, tá, então, e isso facilita muito o dia a dia da família, e a refeição está completa, está com legume, tem verdura, está super balanceada, e não tem dificuldade nenhuma, então é esse momento de envolver a família toda, a família comer junto, todo mundo sentar na mesa junto, todo mundo comer os mesmos alimentos, a criança, ela está constantemente observando o comportamento dos pais, o comportamento dos adultos que estão cuidando dela, e ela vai comer aquilo que a casa come, né, aí aqui só voltando, pode falar. Não, Milena, eu acho muito interessante isso que você falou sobre sentar a mesa, a minha mãe sempre obrigou a gente sentar a mesa, hoje eu vejo a importância disso, ela nunca deixou a gente comer assistindo televisão, nunca deixou a gente comendo sentada no chão, você entendeu? Antigamente tinha aqueles cadeirões, né, hoje a gente tem os adaptadores da cadeira, mas eu faço questão, eu falo, não, a Isabela nasceu, a mãe dela tinha quase 40, eu não tenho força para sair correndo atrás de criança, sabe aqui, ela sai correndo com a colherzinha, não. Sim, exatamente. Desde sempre, a gente sentou ela, né, a partir dos seis meses lá, a gente tinha cadeirinha e tudo mais, para ela sentar e poder se alimentar juntamente. É, até que nessa figura aqui desse slide tem, é comer todo mundo junto, isso é de extrema importância para o desenvolvimento, né, de um bom hábito alimentar. Mesmo porque a criança que come na frente da TV, no chão, enfim, jogando videogame, às vezes, ela não está prestando atenção naquilo que ela está comendo, ela está ligada em outra coisa, ela está comendo, literalmente, no automático, está mastigando, não está prestando atenção em sinal de fome, muito menos em sinal de saciedade, está lá, só está engolindo, mastigando, engolindo, está no automático. O Milena é bem o que a Ariana fala, eu acho, nossa, ela fala e é muito legal, que é um privilégio tão grande, é uma coisa tão maravilhosa poder comer, né, e aí sentar à mesa e apreciar aquele momento, o cheiro da comida, o gosto, gente, desculpa, mas, assim, eu gostei super de comer. Gostamos, né, Erika? A gente sempre batia, sentava lá nas copas, batia altos papos, na hora do almoço, era muito gostoso, né? Então, aí aqui, só exemplificando, até para o pessoal que quiser, tem muita, muita das informações aqui que eu estou usando nessa apresentação, é do guia alimentar para crianças de 0 a 2 anos, depois eu posso, isso é de consulta pública, está na internet, depois eu posso disponibilizar para quem quiser, para ficar mais fácil, a Erika pode mandar por e-mail, enfim, a gente vê uma forma. E tem muita informação também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, aqui, só um esqueminha rápido sobre a introdução alimentar, então, até seis meses, aleitamento materno exclusivo, ou materno, ou de fórmula, né, quando aleitamento não é possível, depois, entra a papa de fruta e a papa salgada, o que a gente chama de papa é a comida amassadinha, nunca liquidificada, depois entra a segunda papa salgada aos sete meses, que seria almoço e jantar, e gradativamente, aqui ele fala, passa para alimentação da família, mas, como a gente viu no próximo slide, já desde o sexto mês, já passa para alimentação da família, né, do almoço e do jantar, só para adaptação da consistência. E aos 12 meses, não precisa nem ter adaptação de consistência, é comida da família mesmo. Então, para que a família possa propiciar para essa criança uma alimentação variada, equilibrada, saborosa, primeiro ponto, respeitar suas tradições, né, e conhecer novos alimentos, não ficar sempre na mesma coisa. Aqui, como eu mostrei, já a evolução da consistência da alimentação, mas sempre a mesma comida da família, e tentar diversificar ao máximo, né, na preparação, na apresentação, então não todo dia oferecer a mesma coisa, às vezes você tem um legume que sobrou do almoço, faz, com aquele mesmo legume você pode fazer, sei lá, uma torta à noite, pode bater esse legume e fazer uma massa de panqueca, então tentar variar ao máximo a apresentação dos alimentos. Aí aqui, como eu falei, lá no nível 4, entra os doces, mas sempre recomendado para a criança a partir de 2 anos, não é recomendado entrar com nenhum tipo de açúcar para a criança antes dos 2 anos. A base da pirâmide é o alimento que tem que estar em maior quantidade, então que são os cereais e os carboidratos, né, arroz, mandioca, batata, pão, macarrão, depois vem fruta, legume e verdura, num terceiro plano, que é um pouquinho menor o número de porções, são as proteínas, então os leites, os derivados, as carnes, os ovos, os peixes, os feijões, as famílias dos feijões, e no último, em menor quantidade, os óleos, as manteigas, as gorduras de uma maneira geral e o açúcar. Aí vocês podem ver que em todos os níveis tem a atividade física, então o menininho andando de skate, pulando corda e atividade de criança, não é para colocar uma criança dentro da academia, não, é brincadeira, passear com um cachorro, andar de patinete, brincar, pular corda e a água, lembrando que a água também é de extrema importância. Aqui é só a recomendação decorrente, de acordo com a idade, do número de porções. Então o primeiro nível é o que tem que estar mais presente, como eu falei, aí é os cereais, depois verdura, fruta, legume, as proteínas e óleos e gorduras. Aqui só para entender um pouquinho o que corresponde a uma porção. Então, por exemplo, a criança tem que comer em média de três a quatro porções de fruta por dia, mas aqui, se vocês olharem na parte das frutas, meia banana já é uma porção. Então se ela comer uma banana no dia e uma maçã, uma de manhã, uma tarde, já conta como três porções de fruta por dia. Então não é muita coisa, tá? Mas de qualquer forma, independente da quantidade, tem que se oferecer. Os legumes, as verduras, duas fatias de beterraba cozida, uma porção, duas colheres de sopa de abobrinha. Então coloca uma porção, uma colherzinha no almoço, uma colher no jantar, já vai enriquecendo a alimentação dessa criança. Então eu não vou me estender muito nisso para não ficar muito cansativa. Aí aqui é um exemplo de prato com todos os grupos alimentares. então quais são esses grupos? Os cereais, que aí pode, aqui no caso está o arroz, mas pode ser uma batata, um inhame, milho, pode ser uma mandioca, o grupo do feijão, que pode ser o nosso feijão carioca de todo dia, pode ser um feijão preto, pode ser um grão de bico, um legume, uma verdura, aqui representado pela abóbora, pela couve, e uma proteína, que pode ser frango, ovo, peixe, ou biúdos também entra, carne bovina, carne de frango, carne de porco, todas as carnes entram como a fonte de proteína. Então, para garantir uma alimentação adequada às crianças, é preciso conhecer os alimentos e os tipos de processamento. O tipo de processamento desse alimento, ele interfere na composição de nutriente, no sabor e na presença e nos tipos de aditivo. Então, aqui, só para trazer isso um pouquinho para vocês, a base da alimentação, isso é, pelo guia alimentar, ela deve ser majoritariamente de alimentos in natura ou de minimamente processado. O que é isso? É um alimento de verdade, é um alimento como a gente encontra, na forma in natura. Esses alimentos, eles devem ser a base da alimentação, tanto da criança, como de toda a família e eles são extremamente importantes porque eles que promovem a saúde, eles são ricos em nutrientes, eles favorecem os encontros e as transmissões de receita, então a partir deles que vocês vão criar receitas, vai fazer a transmissão, né, das receitas de mãe para filho, de avô para neto e favorece as formas tradicionais da produção de alimento, então maior diversidade, preservação de recurso natural, do meio ambiente, fortalecimento de agricultura familiar, entre outras. Depois, em seguida, vem os alimentos minimamente processados ou processados, então esses alimentos, eles são produzidos a partir desses alimentos in natura que a gente falou no início, só que eles são alimentos adicionados ou de sal ou de açúcar ou de outro ingrediente culinário, tanto para durar mais ou como para permitir outras formas de consumo. Eles podem ser consumidos, porém, em menor quantidade do que os alimentos in natura e alguns deles podem fazer parte da alimentação da criança, por exemplo, um pão é um alimento processado, de preferência integral, queijo é um alimento processado, porque não é, você não encontra ele dessa forma na natureza, então ele precisa ser modificado para ser consumido. E aí depois vem os alimentos ultraprocessados, que eles também não devem, eles não devem ser oferecidos à criança e também nós adultos devemos evitar o consumo. Em geral, eles contêm grandes quantidades de caloria, de sal, de açúcar, de gordura e de aditivo. São formulados, então, para serem extremamente saborosos e esses alimentos, quando a gente vai no mercado, os alimentos ultraprocessados são aqueles que quando a gente olha na lista de ingredientes, eles têm uma infinidade, muitos ingredientes e muito desses ingredientes a gente nem conhece, então não é o ingrediente que a gente consegue ter na nossa cozinha, por exemplo. Então, todos esses alimentos ultraprocessados, eles devem ter o menor consumo possível. Quando eles são consumidos em excesso, eles podem levar para problemas como hipertensão, doença do coração, diabetes, obesidade e entre várias outras. Então, aqui, só para dar uma visão melhor, tentar exemplificar melhor isso, então, por exemplo, aqui no morango, a gente tem o morango in natura, a geleia de morango é um alimento processado, então, o morango, ele foi adicionado de açúcar, ele passou por um processo de cocção para chegar no ponto de geleia, então, ele é considerado um alimento processado e o famoso danoninho é um alimento ultra processado, que ele foi de morango ali mesmo quase que não tem nada, só tem o cheirinho, né, e adicionado de inúmero, açúcar, aditivo, corante, conservante, inúmeros outros ingredientes, tá, aí, outro ponto também é o macarrão comum para o macarrão instantâneo, então, o macarrão comum, por exemplo, ele é um alimento processado, mas ele tem só três ingredientes, ele tem sêmula de trigo, corante natural de urucuma e cúrcuma, já o instantâneo, olha o tamanho da lista de ingredientes, então, tem farinha de trigo, gordura vegetal, sal, alho em pó, regulador de acidez, carbonato de potássio, estabilizante, corante, muitas coisas, e ele tem onze e mais, né, isso só o macarrão, e o tempero mais onze ingredientes, então, ele é um alimento ultra processado e seu consumo deve ser evitado. Fora isso, ele é frito, né, Minha, o macarrão instantâneo esse do tipo lamen, né, acho que ele é frito, né? Ele é frito, tanto que, ó, o segundo ingrediente dele, depois da farinha de trigo, é a gordura vegetal. Sempre quando vocês pegarem um produto e olharem a lista de ingredientes, o que tem maior quantidade está em primeiro lugar, então, ele vem numa ordem decrescente, do maior para o menor. Aqui no macarrão instantâneo, a gordura, o primeiro é a farinha de trigo, né, que é do que é feito o macarrão, e o segundo já é a gordura, porque ela é usada para fritar o macarrão. Aí quando você coloca na água, ele só dá uma amolecidinha e pronto. E aí tem outro ponto, né, o macarrão instantâneo, você coloca na água e em três minutos está pronto. O macarrão comum, não tem muita diferença disso. Você coloca na água com um pouquinho de sal e ele vai demorar um pouquinho mais, mas cinco, seis minutos, né, demora a cocção. e é muito mais saudável pelo tamanho da, né, da diferença aqui da lista de ingredientes. Romi, e olha só, por mais que seja em baixa quantidade, mas corante sintético, idêntico ao natural com beta-caroteno. Olha isso. Mas não é o natural. É, exatamente. Não, e é tudo, né, estabilizante, ó, é isso que eu falo, esses ingredientes que estão, né, compostos na lista de ingredientes, a gente não consegue ter em casa. Estabilizante, tripolifosfato de sódio, pirofosfato, treta sódico e fosfato de sódio monobásico. Quem tem isso em casa? Ninguém, né, e esses ingredientes, eles sequestram nutrientes do nosso corpo. E tem muito sódio, por exemplo, o próprio estabilizante é a base de sódio. E aí, fazem muito mal para a saúde de um adulto que dirá para uma saúde para a saúde de uma criança. Então, tem que evitar, se possível, não consumir. Lembrando, é neste momento que os hábitos da criança estão sendo formados. E quem vai escolher o que tem em casa, novamente, são os pais, não são as crianças. As crianças, elas vão optar dentro daqueles alimentos saudáveis que são oferecidos. Aí, só trazendo uma, né, um exemplo dos alimentos ultraprocessados que contêm muito açúcar. Então, os achocolatados de uma maneira geral, todas as bebidas açucaradas, gaseificadas, refrigerante, refresco, suco em pó, groselha, aquelas bebidas com sabor de chocolate, com sabor de morango, todos os refrigerantes. Então, os refrigerantes chamando a atenção, principalmente os da base de cola, eles, o guaraná, então, eles possuem substâncias que dificultam o aproveitamento de outros nutrientes, como, por exemplo, do ferro e do cálcio pelo organismo, além de conter cafeína, que é uma substância muito estimulante e pode deixar a criança agitada. Outros que contêm muito açúcar, os cereais matinais, farinha, essas farinhas de cereais sempre com açúcar, né, que são vendidas, gelatina, que às vezes as pessoas, muita gente acha que gelatina é um alimento saudável e não é, elas têm muito mais corante e açúcar do que qualquer outra coisa, as geléias industrializadas, aqui está um exemplo da geléia de Mocotó, balas, clé de pirulite, chocolate, iogurte, leite fermentado, biscoitos e bolachas tanto doce quanto salgado, batatinha de pacote, empanados tipo nuggets, macarrão instantâneo, muitos pães de forma, precisa tomar cuidado porque às vezes a gente acha que é um alimento saudável e nem sempre é, então sempre olhar a lista de ingredientes, salgadinho de pacote, salsicha, sorvete, enfim, inúmeros, né, ultra processada é o que mais tem, então eu sempre falo, gente, vamos comer na maior parte do tempo comida de verdade, aquela que a gente tem que preparar, que a gente compra in natura no supermercado, nada pronto, e, lógico, o processado, o alimento processado ajuda muito e pode ser utilizado, mas o ultra processado tem que ser evitado ao máximo. Aqui eu trago um exemplo de uma alimentação de uma criança a partir de um ano de idade, então no café da manhã oferecer o leite, né, que a criança não é obrigatório o leite, tá, gente, mas aqui é uma instrução do guia, o leite, a fruta, ou o leite e um alimento do grupo dos cereais, então um pão caseiro ou até um pão processado, por exemplo, um pão francês, aveia, cuscuz de milho, ou mesmo oferecer uma batata doce cozida, enfim, dá pra variar bastante, depois eu vou mostrar algumas ideias. Dá uma fruta de lanche da manhã, almoço, arroz, o básico, arroz, feijão, não precisa fugir muito disso, arroz, feijão, uma verdura e uma carne ou um ovo, né, e sempre, sempre não, né, mas a quantidade aproximada que uma criança come no total do prato é de 5 a 6 colheres de sopa, tá, então essa quantidade serve apenas, ele traz também pra ter como uma referência, ela não precisa ser seguida de forma rígida, a gente tem que respeitar a característica de cada criança, tem criança que vai comer mais e tem criança que vai comer menos. À tarde, de novo, pode repetir o café da manhã, jantar e antes de dormir, jantar igual almoço e antes de dormir um leite, por exemplo. Milena, deixa eu te contar uma coisa engraçada, porque eu ensinei a Isabel a falar, não, mamãe, já estou satisfeita, eu ensinei ela a falar sim, né, daí o que acontece, esses dias ela, eu levei ela no piniquinho, tu falou, filhinha, você fez xixi, sim, mamãe, já estou satisfeita, porque aprendeu a falar que está satisfeita, né, já foi, mas já estou satisfeita, não está errada, né, Milena? Não, não está certo, é, e isso é uma coisa que a gente tem que respeitar na criança, então, até eu vou comentar disso, quando a criança, por exemplo, muitas vezes a Manu come, sei lá, três colheres de soco, fala, mamãe, eu não quero mais, tá bom, não quer mais, não insiste, não força, não faz comer, criança com fome, come, então, se ela não comeu no almoço, ela vai comer melhor na janta, se você não ficar oferecendo as guloseimas e milhares de outras coisas ao longo do dia, à tarde, dá uma fruta, enfim, à noite, ela vai comer melhor, e não se desesperar por conta disso, às vezes a criança passa dois dias, dois, três dias sem comer muito bem, mas depois ela volta a comer bem, se ela está ganhando peso bem, se está se desenvolvendo bem, não tem por que se desesperar, desde que sejam oferecidas, né, comidas de qualidade para essa criança, e quando eu falo comida de qualidade, não é comida cara, não é comida mirabolante, não, é a comida do dia a dia, arroz, feijão, carne, legume, macarrão, batata, aveia, a Manu, por exemplo, ela pede para comer morango com aveia, é uma das coisas favoritas dela, quanto custa um pacote de aveia? Custa dois, três reais, é um alimento barato e super nutritivo, né, porque até dois anos de idade, ela não comeu açúcar, porque não sabe o que é a criança, não sabe o que é a criança, não sente vontade, e forma o hábito, né, hoje, por exemplo, ela vai numa festinha, come um brigadeiro, come, mas come um, dois no máximo, não está habituada a comer muito doce, e para ela, aquilo não faz bem, não é, hoje eu não preciso proibir ela de comer, quer comer, come, mas ela come já em pequenas quantidades. Você ia falar alguma coisa, Erika? Não, eu só ia comentar com você, às vezes a criança não quer comer, a gente sempre discute aqui no grupo, porque a gente tem que saber fazer a leitura dessa criança, né, Mi? Por que ela não quer comer? De repente, sei lá, um dente que está nascendo, a gente mesmo está indisposto para comer aquilo, está super calor, aquela comida não está te interessando naquele momento, mas quando vê, é o que você falou, se ela está apresentando um crescimento adequado, se ela está ganhando peso, ou seja, um, dois dias, daqui a pouco ela já restabelece a normalidade. Exatamente. Exatamente. A Isabela, até os dois anos e praticamente 100 dias, ela nunca tinha comido nada assim de açúcar, sabe? Aí, a gente deu uma bolacha de maisena para ver, né, e você pensa que ela pegou o pacote, ela não chegou a comer nenhuma inteira, nenhuma. Exatamente, é assim mesmo que funciona, eles não estão habituados, às vezes come, não é que ela não gosta, ela não vai querer, por exemplo, brigadeiro, o Rafael ganhou um pacote, esses dias meu marido ganhou uma caixa cheia de bombom, a Manu tem três anos e meio agora, ela falou, o que que é isso? A gente falou, é bombom de chocolate, mas ela nunca comeu um bombom, ela já comeu um brigadeiro, chocolate, eu criei o hábito nela de quando comer, come um chocolate mais amargo, então quando ela vê um negócio assim, que é muito doce, o paladar dela não aceita, é muito interessante, ela come, mas não come, dá uma mordida, tá bom, não quer. Ô Milena, nesse sentido ainda, você sabe, aqui em casa assim, eu não compro coisas doces, ultraprocessadas, pra ficar aqui em estoque, sabe, tipo, na dispensa, nem nada disso, e aí, eu não sei se você lembra a padaria alemã lá do Gilberão Geral, lembra, tem um pão de mel que é uma coisa espetacular, eu nunca tinha comprado depois de casada, passei lá e peguei, e trouxe pro meu esposo experimentar, daí a Isabela viu, mamãe, o que que é isso? Eu falei, é pão de mel, né, mas só que ela já tá com quase dois anos e cinco meses, eu falei, então mamãe vai dar pra você provar um pouquinho, você quer? Aí ela colocou na boca assim, aquele pedacinho, aí eu falei, e aí? Ela fez assim pra mim, adorei, daí eu falei assim pra ela, e aí você quer mais? Não, muito aidido, mamãe, eu não sei se ela sentiu que aquilo lá foi na garganta dela, aquela coisa doce, entendeu? que ela faz o próprio paladar da criança, como a gente ensinou, né, a comer fruto e tudo mais, a gente pensa, a criança vai pegar aquilo e comer de uma vez? Não, ela não tá habituada, né? Não, exatamente, ela come, ela gosta, mas não é aquela coisa louca, desesperada de querer sair comendo só isso, né? E até pra complementar o que você falou da festa, Milena, eu já cheguei a ver isso, às vezes a criança vai na festinha, o pai é tão rigoroso, que leva ali o suco de aranjo, leva não sei o que, não quer que a criança... Olha, de verdade, eu penso, como a comida faz parte da nossa cultura, a gente deve deixar as crianças também, é o que você falou, vai lá, a Manoela, come um brigadeiro, dois e pronto, não quer mais aquilo, né? É, exatamente. E, por exemplo, refrigerante, até os dois anos, assim, quando ela via as pessoas, aí eu realmente não deixava, eu falei, não, isso é bebida de adulto, isso você não toma água, e até suco, por exemplo, eu não tive o hábito de dar, hoje tem suco na escolinha, mesmo suco natural, quando tem em casa, tudo, ela não toma, hoje oferece, toma um pouquinho, ela não toma, não é o hábito dela. E refrigerante, outro dia ela viu, assim, quando ela fala, o que é isso? Eu falo, é refrigerante, você quer? Aí ela fica olhando, não, eu acho que eu não gosto, e é uma coisa que, como ela nunca comeu, ela não quer nem experimentar, mas mesmo eu falando, você quer? Você pode experimentar, se você quiser, ela nunca despertou interesse dela, e eu tô achando ótimo, assim, sabe? mas um dia ela vai querer tomar, e aí hoje ela já pode tomar, mas não faz parte, né, da criança, e a mesma coisa pros dois lados, pro legume, pra verdura, se sempre fez parte, é por aquilo que a criança vai buscar, né? Eu não sei, a Izzy e a Tati aí, que já tem criança mais velha, mas aqui, assim, eu tenho uma de sete, né? Eu tô aqui pensando, que se eu tivesse participando dessa conversa, ela com três anos, eu também ia estar no time de vocês, entendeu? Agora, o desafio foi ficando maior, assim, pro paladar, ao longo do tempo, da seletividade, e pro, e pra apreciação do doce, né? Não sei, talvez pela influência, porque o ambiente começa a influenciar cada vez mais, a gente controla cada vez menos, né? É. Quem tá falando aí, Leila? É. Desculpa, porque eu tô vendo só minha tela aqui. Não, imagina. Helena, mas a minha filha de 14 anos, eu faço parte aí da turma, da Érica, da Helena e da Izzy, e a minha filha de 14 anos comia tudo quando era pequena. Hoje, ela é muito seletiva, e ela, ela se satisfaz com um copo de leite com um toddy. Entendi. Eu acho um absurdo, porque na mesa a gente coloca a comida colorida, do jeito que tem que ser colocado. Mas ela não, ela não, ela já experimentou e não consegue se adaptar a isso. E eu não sei ver uma forma dela, dela comer isso. Ela não, ela não ingere Coca-Cola, ela prefere o suco, mas eu não sei fazer uma forma. Tá vendo que não, mas só criança pequena, Helena? Não, então, eu estou falando, os desafios vão se colocando, as dificuldades vão, mas, por exemplo, a seletividade, ela existe, por exemplo, a Manuela de 3 anos, ela, de repente, ela parou de comer feijão, ela tem, vai fazer 3 anos e meio, né? As crianças, naturalmente, vão ficando mais seletivas, não tem o que fazer. Assim, algumas são, milagrosamente, continuam com essa alimentação linda, maravilhosa, outras não, mas existe uma memória, elas vão passar por um período de seletividade, por exemplo, a Manu ficou uns 3, 4 meses sem querer comer feijão, não tinha o que eu fizesse para ela comer feijão. Aí, esses dias, eles estão trabalhando uma historinha na escola, eu falei que o Lobo Mal tinha muito medo de quem comia feijão. Pronto, a menina começou a comer feijão loucamente, entendeu? Tipo, não é que ela não gosta, eles vão criando. Então, o que que eu faço, assim, eu tento, ó, tem isso, isso e isso, qual que você vai querer comer? Eu deixo na mão dela a escolha, entendeu? Isso é uma coisa que tem ajudado muito, por exemplo, fruta, entre as frutas que ela mais gosta, Manu, tem maçã, morango e uva, qual que você quer comer agora? Aí, ela escolhe, mas eu entendo que vai ficando mais seletivo, ainda assim, a gente tem que tentar manter um padrão mais saudável possível, né, óbvio que vai tomar um achocolatado, a sua de 14 anos, mas assim, ela tem que também tentar comer outra fruta, algum tipo de verdura, tem que tentar incluir, e aí, eu acho que tem uma janela de seletividade, depois da adolescência, assim, eles começam, existe a memória da alimentação saudável, e eles vão voltando gradativamente a se alimentar melhor, mas... Isso me preocupa muito, Lena, isso me preocupa muito, porque ela não come um feijão, ela não se alimenta de uma fruta, de uma verdura, de um legume, ela é uma criança, é ela, é o objetivo dela, não porque não tem, né, tem tudo em casa, e eu não compro aquilo que ela gosta, eu não faço o que ela gosta, é o do dia. É, eu acho que é uma fase, assim, não tem, não dá pra gente obrigar ou forçar ninguém a comer nada, né, mas eu acredito que seja uma fase. Tomara. Bom, Tati, mas quer que eu te fale uma coisa, nessa idade, eu penso que tem muita influência dos amigos e tudo mais, né, mas... Não, pode ir falando, Érica, pode ir falando, eu tô ouvindo, eu tô com o fone. Não, Mi, eu acho que criar esse hábito, igual você falou, na primeira infância, dos 0 a 6 anos, vai deixar aí uma história, né, Uma memória. É uma memória e tudo mais, por mais influência que ela vai sofrer, de amigos, que nem agora a Tati tá falando com 14 anos, ah, não quero isso, não quero aquilo, e tá, 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 né, mas talvez seja, de fato, uma fase, né. É, então, eu queria complementar, né, a gente vai perceber na seletividade aumentando, o desejo pelo doce aumentando, e vai ficando firme na ideia, fica tranquilo, né, de que é uma fase, e vai indo, as coisas vão melhorando de novo, depois piora de novo, e... Mas a Elô não come nem doce, Helena, a Elô não come nem doce, porque não tem doce em casa. Mas, por exemplo, uma coisa, é, uma coisa assim, ó, ah, é, batata frita, em vez, ah, a criança gosta de batata frita, por exemplo, a Manuela adora, um dia descobriu a batata frita, e outra, não tem nada de mal nisso, desde que não seja aquela batata frita pronta, comprada, ultra processada, eu pego a batata aqui, corto, põe um pouquinho de azeite, eu tenho um air fryer, põe no air fryer, ou pode pôr no forno, a batata frita, do mesmo jeito, fica gostosa, ela come, ela adora, e é um alimento nutritivo, e aí põe uma proteína junto, e pronto, ela tá comendo batata frita, entendeu? Mas é isso que a Elô não gosta, viu, Milena? Ela não gosta de McDonald's, a Elô, é uma criança diferenciada, viu, me estranha muito pela idade, né, que é a idade da porcaria, que eu gosto de comer muita porcaria, né, e ela não, ela não gosta de sorvete de massa, ela é muito seletiva, isso me preocupa, porque ela troca tudo pelo leite com um achocolatado. Helena, acho que você vai ter que fazer uma consulta com a Tati, viu, Helena? É, Tati. Eu preciso, Helena, me socorre, eu levo a criança pra você. Desculpa, gente. Imagina, imagina. Então, só voltando aqui, como oferecer, né, os alimentos. Sempre oferecer em pedaços maiores, na mesma consistência da comida da família, né, de um a dois anos. Falei da quantidade, estimular a criança a comer sozinha, né, estimular a independência, sempre tentar variar o máximo possível as preparações, o tipo de alimento oferecido, estabelecer um local tranquilo pra que a criança se alimente e, como a gente já falou lá atrás, evitar distrair com equipamentos eletrônicos. Então, aqui alguns exemplos de cardápios. Então, do dia a dia, o arroz, feijão, a carne, com ovo, com tomate. Depois, né, pra não tomar muito tempo aqui, alguns exemplos, eu posso disponibilizar isso pra vocês também, e tá no guia, tá, vários exemplos de pratos coloridos. Aqui foi exemplos que eu trouxe de lanches saudáveis, que alguém tinha colocado lá naquele, no questionário. Então, oferecer, por exemplo, um iogurte natural com aveia, fruta, uma fruta pra mudar, grelhar, por exemplo, a banana, ou colocar até no microondas com um pouquinho de canela, pros maiores de dois anos, pode pôr um fiozinho de mel, fazer um bolinho de caneca. Então, ao invés de comprar esses bolos em pó pronto no supermercado, fazer um bolo mesmo, com ovo, pode fazer integral com aveia, não tem problema usar um pouquinho de açúcar, ou se usar a banana no bolo, não precisa nem pôr açúcar, fazer panqueca, o milho cozido. Então, são todas opções fáceis, práticas, por exemplo, o milho, compra, já cozinha bastante, congela em porçãozinha, pra facilitar o dia a dia, fazer uma vitamina de fruta, salada de frutas, aproveitar, por exemplo, batata doce, batata, fazer chips, e colocar no forno pra assar, bolinho de, de batata doce, de mandioquinha, pode enriquecer com sementes, enfim, tem inúmeras possibilidades, de lanche, pra também fugir um pouco só da fruta, oferecida daquele mesmo jeito, daquela mesma forma. Só trazendo isso, que é muito comum as pessoas perguntarem sobre, por que é muito melhor a fruta do que o suco? Então, por que? A fruta, ela exige a mastigação, a criança vai testar a musculatura da boca, do rosto, vai sentir a textura, o suco não, só é o engole, né? Se o suco for coado, já reduz a quantidade de fibra, que ajuda na prevenção da constipação intestinal, né? Do intestino preso. Os sucos prontos, ou mesmo aqueles que a gente faz em casa, muita gente adiciona açúcar, aí o consumo vai relacionado com o desenvolvimento, tanto de cárie, quanto de excesso de peso. O consumo de suco, no horário próximo à refeição, pode deixar a criança satisfeita, e fazer com que ela diminua o consumo de outros alimentos, e quando a criança se acostuma a tomar suco para matar a sede, ela pode ter dificuldade em beber água. Então, é importante estimular o consumo de água. Além disso, o suco em excesso, também, né, como eu falei, aumenta a chance dela ter excesso de peso. Mesmo porque, para fazer um copo de suco, mesmo que não se adicione açúcar, por exemplo, um suco de laranja, vai 5, 6 laranjas, para fazer um copo de 200, 250 ml, é como se você estivesse consumindo, chupando 5, 6 laranjas. É uma quantidade grande de carboidrato, né, de uma vez só, de açúcar, para o organismo dessa criança. Então, é muito melhor comer a fruta, do que tomar o suco. Aqui, só exemplificando um pouco melhor a questão dos, parece suco, mas não é, né, dos ultraprocessados. Então, por exemplo, o suco em pó, que é um alimento ultraprocessado, é esse número 1, tem 1% de fruta. Então, no copo inteiro, é só esse pedacinho de fruta. O refresco, 20% de fruta, normalmente adoçado. Quando é o néctar, 40% de fruta, porque um suco mesmo, ele tem que ter, para ser considerado suco, ele tem que ter, pelo menos, 60% de fruta, diluída em água potável. Certo? Então, a aceitação de legume, verdura pela criança, tem relação direta, né, só retomando, fazendo um apanhado, tem relação direta, com o consumo desses alimentos, pela família. Muitas vezes, eles são comprados, somente, para o consumo da criança, não sendo consumido pelos irmãos, pelas irmãs, pelos adultos. E aí, com o tempo, a criança percebe que o restante da família, não consome, começa a rejeitá-los. Ainda, famílias que não comem legumes e verduras, também, por não saberem como prepará-los, de forma saborosa. Então, é importante, né, ter essa noção, de, de preparo dos alimentos, para deixar o alimento gostoso, com sabor, isso vai fazer, com que a criança se interesse mais, pelo, 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 legume ou pela verdura. Falando um pouquinho da rotina alimentar, é importante, é, a fixação de horário para a refeição, então, assim, não deixar aleatório, então, come a hora que quer, a hora que, bem, entende, não tem horário para almoço, não tem horário para jantar, é claro que não precisa ser, uma coisa muito, um horário muito rígido, mas tem que ter, né, por exemplo, entre meio dia e uma hora almoço, ou entre onze e meia e meio de meio, tem que ter um horário pré-estabelecido. Isso é uma medida muito simples, que pode melhorar a relação da criança com a alimentação. Aqui ao lado, eu trouxe só um esqueminha para exemplificar. Então, ao se criar o hábito, então, tudo na vida da gente é hábito, a gente tem o hábito de tomar banho, a gente tem o hábito de escovar o dente, a gente também tem que ter o hábito de tomar café da manhã, almoço, jantar, preferencialmente em família, e isso fará, certamente, com que o relacionamento em casa, fique melhor, e as refeições passarão a ser vistas como momentos de integração e transmissão de conhecimento. Então, a criança vai se espelhar na alimentação dos pais, e isso vai fazer uma transmissão de conhecimento mesmo, de alimentos, de conversa, de um momento relaxante, de um momento gostoso, e o acesso a esses modelos de comportamento e orientação sobre o que, como comer, consumindo mais fruta, legumes, alimentos frescos, no lugar de processado, enlatado, refrigerante, deve ser passado, né, dos pais para o filho. Então, é o modelo de comportamento, a criança vai, na sua, na maioria das vezes, replicar o comportamento dos adultos, dos cuidadores que, que estão com ela no dia a dia, em casa. Então, falando um pouquinho sobre a importância do quando parar de comer, é muito importante que a criança desenvolva, né, e perceba quando ela tem fome e quando ela está saciada após receber o alimento. Isso é fundamental para que ela saiba o momento de parar de comer, porque muita criança hoje não sabe quando está saciada. A questão das telas é muito importante nesse sentido, porque a criança come, 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 come no automático, não sabe se está saciada, e o fato da família, dos pais, dos cuidadores, não respeitar, né, ah, não, come mais, não, só sai da mesa depois que limpar o prato. Isso é uma prática que deve ser desaconselhada, porque senão, no futuro, a criança perde essa capacidade de saber o quanto parar de comer. Não, eu só posso parar de comer depois que acaba a comida. Muita criança, muito adolescente, desenvolve esse comportamento. E aí, enquanto não acaba o pacote de bolacha, por exemplo, a criança não para de comer, mesmo já estando saciada. Enquanto não acaba o arroz da mesa, a criança não para de comer. Então, os pais devem estar super atentos a esse momento para não criar a situação complexa no futuro. Então, se a criança diz que está satisfeita, que não quer comer mais, esse momento tem que ser respeitado, porque a percepção, ela tem que entender que a percepção da sua saciedade é relevante, né, e ela tem que ser respeitada com relação a isso para criar realmente essa diferenciação. Tipo, eu estou saciada, eu não preciso comer mais. Porque senão aumenta o risco de ter no futuro um adulto com maior dificuldade de manter uma alimentação equilibrada. Helena, você falou essa parte da criança perceber a saciedade, e eu tenho percebido que a gente está num momento, acho que complicado, porque os pais já têm muito medo que os filhos fiquem com obesidade no futuro, então já querem exercer um controle sobre isso, né. Então, eu fico, né, nessas orientações de é a criança que sabe o quanto come, é a criança que escolhe dentro o saudável que é para comer, é exatamente aí que o adulto fica querendo se impor, né. Então, no momento ele fala que a criança tem que comer mais, e aí quando ele fica com medo que a criança vai comer demais, vai ficar uma criança gordinha, ele manda ela parar de comer. Parar de comer, é. Então, ele pega esse controle para ele, e a criança vai aprender a fazer isso em que momento, né. Exatamente. Isso é muito importante respeitar mesmo, porque às vezes a gente fica, ah, comeu muito pouco, não, tem que raspar o prato. Aí começa a comer um pouco mais, não, é exatamente isso que você está falando. Então, por isso que é importante respeitar a criança, né. Vai ter momentos, por exemplo, aqui em casa, outro dia, a Manu come relativamente pouco, assim, no dia a dia. Aí, outro dia, e ela ama macarrão, ela comeu três pratos de macarrão, que nem eu daria conta. Mas enquanto ela estava comendo, eu, em momento nenhum, eu fiquei até meio assustada, assim, mas não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ela foi comendo, eu falei, ela estava comendo pouco, ela estava com, naquele dia ela estava com mais fome. Então, a gente tem que saber respeitar tanto essa questão dela querer comer um pouco mais, lógico, desde que seja a comida, né, quanto esse momento de parar. Não, não quero, então tá, não quer, não come. Mas, é isso que eu vou falar agora, não quer comer a comida, mas também a gente não pode substituir por outros, né, aí não come, mas depois quer o leite, ou depois quer uma bolacha, ou quer um doce. não é recomendado substituir, né, o que a criança não quer comer por alimentos não saudáveis. É isso que está falando aqui nesse slide. Então, se ela se recusar a comer, tudo bem, não se deve punir, não se deve obrigar, mas também não vai substituir por outros alimentos não saudáveis. Ela vai esperar a próxima refeição, porque ela deve ser incentivada a comer de forma saudável desde o início da refeição, mas ela também tem que ter autonomia para saber quando deve parar ou quando deve continuar a comer. E aí ela tem que ter acesso a alimento variado para conhecer sabores e tentar não ter problemas com recusa mais tarde. E se ela não quiser comer certo legume ou verdura, tentar usar a criatividade para que aos poucos ela incorpore isso no cardápio. Repetir, então não é porque, por exemplo, cenoura, ah, não gostou uma vez, tenta colocar mais vezes, tem que expor a criança repetidas vezes ao alimento, principalmente as crianças menores, se der para fazer carinha, isso ajuda muito a superar a barreira do não, às vezes é um não, por quê? Porque nunca nem experimentou o alimento, então tentar oferecer de inúmeras formas e não desanimar com uma primeira reação negativa do alimento, oferecer em outra apresentação, se o problema é com o espinafre na salada, usar no omelete, usar numa panqueca, usar num refogado, e aí veio uma pergunta de, ah, vale esconder, é válido, né? Pode fazer, esconder o alimento? Eu não acredito que esse seja o melhor caminho, não é esconder, é usar na preparação, mas, por exemplo, às vezes eu faço colorido, outro dia a Manu também não queria comer abobrinha de jeito nenhum, aí eu coloquei no macarrão raladinho, aí ela começou a comer, 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 ela olhou para mim, ela falou, eu não gosto de abobrinha, eu falei, mas olha aqui no seu macarrão, tem um monte de abobrinha, você já comeu mais da metade, dela, eu comi? Sabe, ela mesma ficou surpresa, eu falei, comeu, então num primeiro momento você dá uma camuflada, mas você tem que mostrar para a criança que ela está comendo, só para tentar quebrar essa barreira do eu não gosto. Enfim, e substituir refeição por doce ou lanche é prejudicial sim, porque a criança com fome ela vai comer, se ela não comeu naquela refeição, numa próxima, num próximo momento, a criança come, então nunca substitua por mamadeira ou alimento fora do contexto, que às vezes a gente tem medo, ah, ela não comeu isso, ela vai ficar com fome, não, não vai ficar com fome, num próximo momento ela vai comer. esses alimentos substitutos, né, que a gente acaba substituindo, além de não fornecer todos os nutrientes desejados, vai saciar fome e vai prejudicar o apetite para a próxima refeição. Então, para criar bons hábitos e lidar com a criança que não quer comer, algumas dicas, assim, tentar experimentar, né, esses pontos, cuidar para que o horário seja, da alimentação, seja um momento tranquilo e de prazer, então, não nada muito estressante, eu entendo que às vezes a gente fica estressado, fica nervoso, não quer comer, tenta obrigar a criança a comer, aí fica aquele estresse de briga, de choro, então, tentar manter a calma, montar um prato com apresentação atraente para que a criança se sinta motivada a comer, então, aqui, até nesse exemplo, tem um prato todo bagunçado, a comida toda misturada, e no segundo prato, tudo divididinho, né, para a criança entender aquilo que ela está comendo, mesmo que ela não coma todos os grupos alimentares, mas colocar no prato para a criança visualizar, isso é muito importante. Usar a talher, Oi? Acho que agora, também, né, de acordo com o que você falou, a rotina, ela é muito importante, porque assim, se a criança comeu bolacha, tomou iogurte, um pouco antes do almoço, que é a grande refeição, ela não vai ter fome mesmo. Exatamente, por isso a importância de estabelecer o horário de comer, e se não comeu naquele horário, não substituir por outra coisa, tipo, no meio da manhã, não, espera o horário da próxima refeição. O horário, aquela coisa de criar uma rotina de horários, é muito importante, e não comeu nessa, não está com fome agora, tudo bem, na próxima refeição, ela vai comer, e não substituir por outra coisa, porque se você substitui, ou se você fica dando coisas para a criança, vai tirar a fome da próxima refeição, com certeza. Então, assim, o básico é criar essa rotina de horários, manter as refeições, tentar manter saudável, equilibrada, não quer comer, não come, na próxima come, montar um prato com uma apresentação legal, uma apresentação atraente, utilizar a talher de tamanho adequado para a criança, variar, então, assim, procurar oferecer os alimentos novos, isso é muito importante para a criança não enjoar, ou oferecer de maneiras, de preparações diferentes, sempre separadinho no prato, e é muito importante manter a tranquilidade e a paciência, não deixar, às vezes a mãe fica muito preocupada e deixa transparecer isso para a criança, e a criança percebe, com certeza, tentar não deixar transparecer. Então, é muito legal também cantar ou conversar com a criança no momento da refeição, então, até para tentar tirar o hábito daquelas crianças que já têm o hábito das telas, cantar, conversar, perguntar como foi na escola, ou, sei lá, como foi em casa, ou contar uma história, não obrigar a criança a comer e não assistir para rastar o prato, isso a gente falou, parar de alimentar quando a criança perceber que ela está satisfeita, então, para as crianças que não falam, que elas começam a virar o rosto, fechar a boca, então, não quer, não quer, não force, observar se o intervalo entre as refeições não está muito curto, então, se não está dando iogurte, enfim, outros alimentos que estão tirando a fome dessa refeição principal, incentivar a criança a comer sozinha, isso faz com que ela se interesse mais pela refeição, evitar oferecer água ou suco durante a refeição, não oferecer recompensa para estimular a criança a comer mais, porque esse é um artifício também que faz, né, propicia o desenvolvimento de obesidade, então, a criança come mais já no almoço ou no jantar, porque ela sabe que depois ela vai ganhar o doce, então, tanto come mais do que deveria, do que ela precisaria na refeição, quanto ganha uma recompensa como um doce depois, e nunca deixar, né, de oferecer os alimentos quando tem rejeição frequente, e se a criança, como eu já falei, só reforçando, se ela recusar a refeição, não substituir por lanche, nenhum alimento preferido da criança, esperar um tempo, se ela ainda está com fome, volta a oferecer o almoço ou o jantar, ou se ela recusar ainda assim, espera o horário da próxima refeição. Então, aqui, só finalizando, né, com esses pratos coloridos, bonitinhos, por exemplo, prato da fruta, pratos do almoço, algumas ideias para tentar chamar mais a atenção da criança, então, muita cor e diversão, oferecer cardápio colorido de forma divertida, tolerância na medida, então, assim, também a gente tem que aceitar um pouco da bagunça, né, entre aspas, na mesa, porque criança se suja mesmo, criança faz bagunça, deixar a criança pegar o alimento, sentir, por exemplo, às vezes, você está comendo com o garfo, mas pega um brócolis com a mão, ou pega alguma carne, para ela sentir a textura, isso é muito importante, esse comportamento faz com que a criança desenvolva uma atitude de cumplicidade com o alimento, brincar com a comida, então, se os maiorzinhos, né, quando as crianças estão maiores, se der para levar para a cozinha, fazer um omelete, quebrar o ovo, ou, sei lá, te ajudar em alguma receita, isso é uma coisa que ajuda muito, porque às vezes a Manala não está querendo comer, eu sempre levo ela para a cozinha, porque daí foi ela que fez, e aí ela adora comer, adora mostrar para o pai, para as pessoas, que ela que cozinhou, às vezes eu ligo até para a minha mãe de vídeo, para ela mostrar, e ela come, adora, ou fazer esses pratos coloridos, pedir para a criança ajudar a montar uma casinha, ajudar a montar um sol, alguma coisa nesse sentido, variar o cardápio, e o fundamental, exercitar perseverança, então, fazer boas escolhas alimentares é um processo complexo, sim, não é fácil, né, e isso tem consequência, em curto e a longo prazo para a saúde, não é fácil, mas uma educação alimentar bem feita na infância fará das crianças e adolescentes adultos mais saudáveis, vivendo com mais qualidade. É isso, espero ter, né, trazido um pouco mais de informação, ajudado de alguma forma, e aí eu estou aqui para tirar as dúvidas, se houverem. Nossa, Vilena, muito obrigada, viu, muito, muito mesmo, eu queria até falar para você, não sei se você posta algumas coisas no Instagram, porque eu praticamente não sigo muito assim, sabe, mas se quiser deixar para o pessoal, eu sei que você fez também o manual, que eu amei aquele manual, as meninas até passaram para mim, dando dicas de lanchinhos, de refeições que são fáceis, mas que são lanches e comidas de verdade, eu gostei demais, sabe, se você quiser aí, deixando. Eu tenho o Instagram, até está um pouco parado, mas tem algumas receitas, tem algumas informações legais lá, é arroba milenafioravante, meu nome, ponto nutre. Milena, vou colocar aqui o pessoal. Fioravante, ponto nutre. Ponto nutre. É, eu até preciso pegar melhor nele, colocar mais informações, mas tem algumas coisas, sim, e podem me mandar, tipo, se quiser tirar alguma dúvida, ou precisar de alguma ajuda com alguma coisa também, pode me pedir por lá, que aí eu consigo ajudar vocês. Milena, olha, vou começar pela Laís, né, fiquei até pensando, quando ela escreveu, que ela queria dicas para lidar com a questão do filho que vai na casa da avó e acaba comendo mais comida que não é saudável, mas em casa ele come comida saudável e aceita melhor a comida. Quando ela colocou isso, eu fiquei pensando assim, será que ele vai eventualmente na avó, né, no final de semana, ou será que ele fica com a avó e a avó é cuidadora, né, talvez se ela quiser, Laís, eu não sei se você está aí e quiser falar direto com a Milena. É, então, eu acho que nessas situações tem que conversar, né, a família tem que entrar num consenso, então a avó, ela tem que replicar aquilo que, para que funcione, aquilo que a mãe faz em casa. É lógico que vó é vó e ela vai acabar oferecendo algum alimento que a mãe talvez não seja tão saudável, isso não é um problema, o problema, isso pode ser um problema quando fica muito frequente, aí depende da frequência e da quantidade, mas eventualmente, ah, vai na casa da avó, vai comer uma bolacha, vai comer um brigadeiro, um bolo, não tem problema nisso, desde que seja de forma equilibrada e moderada, não tem problema nenhum. Agora, se for realmente ficar todo dia com a avó, tentar manter essa questão dos horários, das refeições, do tipo da refeição, né, tudo isso que a gente conversou na aula. Milena, a Mônica, ela fez uma colocação aqui, mas eu já vou aproveitar para convidá-la para assistir, a gente vai ter aulas em agosto sobre a amamentação, em setembro vai falar sobre desmame, porque ela fez um questionamento aqui para você que eu acho que vai caber mais, Mônica, nessa aula de desmame, ela fez o comentário do filho dela de dois anos e dois meses que ainda amamenta, né, ela não conseguiu desmamá-lo. Aí, ele não mama à tarde porque ele já come abacate, banana, come lanchinho, né. À noite, ele mama ainda de madrugada. Ah, eu tô vendo aqui. Aí, ela queria pedir sugestão de desmame, né. E aí, ela queria te perguntar se ela, acho que antes de dormir, talvez, se dá leite para ele, ninho, ela já tentou incluir nesse cá o abacate no leite, mas ele não aceita. Se você quiser comentar, Milena. É, essa questão do desmame é bem complicada. Ah, ela completa aqui, ela falou, tem alguma coisa para eu oferecer à noite para ele? Acho que na ceia, talvez, Milena, para ver se dá, eu entendo sim, para ver se ele se alimenta e não fica com fome, né? Aham. Pode falar, Mim. Não, ela pode oferecer fruta, ela pode fazer, por exemplo, até, ele tem dois anos e dois meses, um mingauzinho de aveia, então, até, por exemplo, ou com leite, eu não sei se ela já oferece leite de vaca para ele, mas ela pode fazer com leite, ah, ela dá, né? Ela já tentei leite xandô, leite ninho, ela pode fazer um mingauzinho e dar com a colher mesmo, não, até para, para não colocar mamadeira, não sei se ela dá mamadeira para ele, mas pode fazer um mingauzinho, pode tentar dar uma banana amassada com aveia, não necessariamente precisa ser o leite nesse horário, para ver se alimentando melhor, ela tira o mamar. O problema do peito é que, para a criança, eu acho que é mais, às vezes não é nem fome, é mais uma questão do vínculo com a mãe, de ter a mãe ali pertinho e tudo, do que a fome propriamente dita. Então, tem que ser, tem alguns livros, depois, eu tenho algumas amigas que fizeram desmame também, eu sei porque eu estou também, eu tenho as pequenas, né? A Manuela, ela desmamou com dois anos, porque eu engravidei da Luísa e ela falava que o mamar estava pouco. Ela falava, mamãe, eu quero mais, eu quero mais, e a minha produção diminuiu. Então, ela falava, eu quero mais TT, eu falava, mamãe, não tem, só tem isso aqui, que você está amando, não tem como sair mais. Aí, ela foi deixando, porque ela achava, ela falava, mãe, é pouco TT, é pouco TT, mamãe. E aí, ela largou com dois anos. Mas, eu acho que é mais essa questão, ela falava que eu não tinha mais TT, até que um dia foi até engraçado, eu estava de camisola, aí eu fui tirando, eu falei, mamãe, não tem mais TT, não tem mais TT. Aí, ela puxou assim a blusa e falou, mamãe, eu achei o TT. Eu falei, tá, o TT está aqui, mas não tem mais leite, filha. E aí, ela foi entendendo. Então, eu acho que era mais uma questão, daí, ela queria que, aí, eu tinha, é para tentar suprir, eu passei para a mamadeira, mas é eu que tinha que dar no colo, na mesma posição que ela mamava em mim, mas era mais por uma questão de estar junto comigo, do que da fome propriamente dita, entendeu? Então, o desmame, ela tem essa questão peculiar, complicada, por esse sentido, que não é necessariamente fó. Mas, assim, ela pode tentar dar uma aveia, porque aveia é uma questão, é um alimento que dá muita saciedade. Então, fazer um mingauzinho de aveia mesmo, engrossar o leite na aveia, e colocar uma fruta para adoçar, uma maçã raladinha, uma banana picadinha, com um pouquinho de canela, e tentar oferecer, para ver se funciona. Bom, Milena, então, deixa eu contar para ela da minha experiência, que ela está com bebê de dois anos e pouco, ela não consegue desmamar, né? Mas, como eu falei, a Isabela nasceu, eu estava com quase 40 anos já. E a privação do sono, ele deixa qualquer ser humano louco, entendeu? Agora, você é mais de um ano de quase 40. Assim, eu quase ficava louca. Aí, o que a médica me falou? E eu falei, ah, é verdade, tem sentido, né? A criança, até, sei lá, dois meses, três meses, assim, você tem que oferecer mesmo em livre demanda, porque senão, a criança tem hipoglicemia, você não pode deixar de oferecer, né? Mas, principalmente depois de três meses, o que eu fazia? Ela falou exatamente isso, a criança quer mais contato. É, então, às vezes ela me chamava, o que eu fazia? Eu ia lá com a mão, assim, colocava a mãozinha na barriguinha dela, gente, aí ela dormia. Eu lembro que a primeira vez que ela dormiu seis horas seguidas, das nove horas da noite, às três da manhã, eu era capaz, Milena, de fazer uma faxina na minha casa. Assim, foi uma coisa, a primeira vez que eu dormi seis horas seguidas, eu falei, meu Deus, sono existe, eu posso dormir. Mas agora, com essa idade, eu acho, viu, Mônica, que você vai ter que assistir a nossa aula lá de setembro, né, Helena? Porque a questão do desmame, quando é complicada, é que o que isso, o que o desmame representa para a mãe, né, para a criança conseguir desmamar fácil, que nem a Erika conta que foi o dela, é porque a mãe está com aquilo tranquilo, entendeu? Quando a mãe tem uma angústia, uma culpa de tirar a amamentação do filho, o que ela vai causar no filho, a falta que ela vai sentir daquilo, faz com que a criança não queira largar de jeito nenhum, né? A criança tem duas pessoas que importam, né? Ô, Milena, a Helena está falando que o meu desmame foi tranquilo, foi assim, a Isabela desmamou, fez um ano agora, dia 13 de maio, foi a última vez que ela mamou ano passado, ela estava com quase um ano e cinco meses, né, um ano e quatro meses. Eu dei a mamar para ela normal, no dia 13, quando, no dia 14, eu fui oferecer, ela foi assim, não, mamãe, eu não quero, ela tinha jantado super bem, sabe? Aí eu falei, você não quer mamar? Ela falou, não, eu não quero mais, eu nunca mais na vida quis, entendeu? Olha. E eu fiquei tendo leite, menina, você não acredita, um tempão, assim, ó, agora eu não tenho mais, mas eu fiquei tendo leite, sei lá, uns seis meses. E foi muito tranquilo. Você deu alguma angústia de, ah, ela não me quer, ela não me, não gosta de... Ah, e Helena, de verdade? De verdade. De verdade, pura verdade? Não, eu fiquei tranquila. Sabe por que eu acredito que não? Porque ela largou tranquila, se você tivesse tido uma angústia, eu tinha largado tranquila. Não podia fazer com a mãe dela. Olha, ela se alimentava bem, você entendeu? Foi uma coisa tão tranquila pra mim, de verdade, se fosse antes. Foi tão tranquilo pra você e foi tão tranquilo pra ela. Às vezes não é tão fácil pra ela. É, não. É. Mas então, Mônica, por favor, assista as nossas lives, né, de setembro. Deixa eu te falar uma coisa, Milena. A Karina Montovani tá dizendo assim, ela tem uma bebê de oito meses e meio. E a pediatra diz que ela tem autorregulação. Para de comer enquanto está cheia. Pergunto pra você, você concorda? Às vezes, eu acho que ela fica muito cheia porque ela mama em livre demanda. Diga aí. É, então, concordo, sim, tô bebê, todas as crianças têm autorregulação. Então, por isso, é muito importante. Não quer mais? Acredite, a criança está satisfeita. O problema do mamar é aquela questão que, às vezes, mesmo eles estando satisfeitos, eles mamam, mas pelo contato com a mãe, por estar pertinho da mãe. E não necessariamente por fome, tá? Isso da comida é muito claro. Quando não quer mais, não quer mais porque está satisfeito. Mas isso do leite, às vezes, você pode perceber, assim, mas aí, isso é muito subjetivo porque você acha que ela está muito cheia, né? Mas, às vezes, ela não está. Às vezes, isso é natural para ela. Agora, tem essa questão e tem a questão de estar perto, de estar junto. Às vezes, ela, se você para de mamar e talvez já coloque ela no berço, a gente tem inúmeras atividades, né? Ou sai de perto. Então, ela cria um mecanismo de vou ficar mamando porque, enquanto eu estou mamando, eu estou perto da minha mãe, né? Então, é observar esse ponto. Mas, sim, eu concordo plenamente. Eles têm autorregulação, sim. Eu acho que até, Milena, para trazer esse contato sem amamentação, o hábito de ler histórias para a criança, né? Sim. Uma coisa bastante. Ou outra atividade. Ficar junto. Então, assim, dar uma má e ficar um pouco mais junto, brincar de outra coisa, até para ela entender que não precisa só ficar no peito para estar junto, né? É. Ó, a Lurian está dizendo que é apresentação maravilhosa, excelente. O Edmilson está perguntando para você qual que é a estratégia que você sugere para retirar a mamadeira do sono. Deixa eu te falar uma coisa, Edmilson, você está aí? Se você tiver, só para esclarecer, é a mamadeira como ceia antes de dormir ou da madrugada? Você está aí, Edmilson? Quer perguntar? Eu acho que é mais uma questão só, né, enquanto ele não aparece, mas eu acho que é comportamental. Então, às vezes, a criança cria o hábito, se for de madrugada e tudo, se ela está se alimentando bem, ela cria o hábito de tomar a mamadeira à noite e aí precisa aos poucos ir tirando. Então, é complicado essa questão. Às vezes, o que muita gente faz é dar mamadeira com água. Então, aí a criança vai perceber, ah, não quero água e aí para de querer essa mamadeira do meio da madrugada, entendeu? Mas, fome é a hora de comer, ela tem que entender que é o horário durante o dia. E aí eu não sei a idade também, né, dessa criança, dessa mamadeira do sono, se é muito pequenininho ou se é mais, ou se é uma criança maior. Mas, normalmente, é comportamental. Ô, Milena, Edmilson. E, normalmente, depois dos três, só te contando, depois dos três anos começa a autorregular também. A Manuela, até pouco tempo atrás, pedia essa mamadeira da madrugada. Mas, tem aquela coisa também, né, mãe, eu não tinha coragem de inundar, entendeu? É, tá errado? Tá, mas, eu tô sendo bem sincera, eu como profissional, sei que não, mas como mãe, era uma mamadeira no meio da madrugada. Hoje, ela acorda seis e meia da manhã, ela perde o leite dela, ok. Mas, ela teve a última às oito da noite, assim, a última refeição foi às oito da noite. E aí, outra questão, quando a Luísa nasceu, não tinha, aí a Luísa começou a chupar a chupeta, ela já não, já tinha dado a dela pra fada. E aí, por que que a Luísa pode? Ela falava, mamãe, só um pouquinho, mamãe, eu vou chupar só um pouquinho a chupetinha. E aí, eu não dava, aí eu virei a vilã da família, entendeu? Que isso era um pecado, que onde já se viu eu fazer isso pra menina, e não dá mamadeira, e não dá chupeta, olha o que você tá fazendo. Aí, assim, eu virei a vilã total, assim. Aí, a Milena era ruim, não sei o que lá, e todo mundo ia por trás de mim e dava, perdi. Aí a Manuela voltou com a mamadeira e com a chupeta. Entendeu? Por que você tá a Luísa? É difícil, assim, eu entendo, eu como profissional também, eu falava, não é legal, não é legal. Mas é, às vezes é o que é viável pra família. E eu também, meu coração cortava dela me falar, mamãe, só um pouquinho. Daí eu falava, não, Manu. Aí ela ia lá pra Sueli que me ajuda no dia, ela falava, Su, me dá um pouquinho, eu tomo aqui na cozinha, pra minha mãe não ver, entendeu? Ai, gente, adoro, né, Milena? Por isso que eu quis chamar também, porque a teoria, a teoria é maravilhosa, né, mas a prática, não que a gente não receba quem não é pai ou mãe que a gente já recebeu, mas é muito importante essa vivência, né, Milena? E aí, é aquela coisa assim, eu tô tentando diminuir ao máximo, mas eu dou ainda a mamadeira de manhã, quando ela acorda, entendeu? Tentar, ah, vamos tomar no copo hoje, vamos, a gente tenta comprar copo da, sei lá, do personagem do momento, que tá gostando, ajuda bastante, mas, em alguns momentos, você tem que tentar fazer o meio termo, abrir a mão, e, né, aí eu falo, ah, não vai tomar mamadeira até 10 anos, sei lá, Deus queira que não, né, mas... Olha, Milena, eu vou te dizer que eu não meia ter 12, eu vou tomar mamadeira antes de dormir, eu tô te contando a verdade, tá? não é uma mentira, era uma antes de dormir, a outra de manhã, você vai falar que a dona Terezinha, minha mãe, fazer o quê, né, já era moça, gente, pelo amor de Deus, mamar mamadeira, aí que a Mônica, ela tá agradecendo a mim, a Milena, mas eu estendo esse agradecimento, a Helena Raposo, a Izzy, a Tati, que faz parte da equipe aqui, né, muito obrigada, tá dizendo que tá adorando a palestra. A Karina é a mãe da bebê lá de 8 meses, eu acho, né, ela tá dizendo que ela faz cama compartilhada, que a bebê janta por volta das 6 e meia, que acorda de 2 a 3 horas pra mamar a noite toda, é igual eu contei da Isabela quando mamava no peito, né, que a partir... É, mas é essa, é a dependência também, né, de estar junto, de estar pertinho, de... Às vezes não é fome, de sentir o calor, de... Ai, minha mãe tá aqui do meu lado. Então, né, precisa ver a idade da bebê também. Mas vai passar. É aquele mantra, entendeu? Não tem problema, bebê mamar, o leite materno, é pra ser dado em livre demanda. Mas aí, tem que ver, o negócio tem que estar bom, tanto pra mãe, quanto pra filha. A partir do momento que começa a ser muito inconveniente, ou não tá bom pra uma das partes, aí tem que ser repensado. Mas, Karina, se você tá bem com essa situação, sua bebê tá bem, ganhando peso bem, tá tudo certo, não tem problema bebê mamar durante a noite no peito. É, e o que eu falo também, é que tem que estar bom pras duas, e não estando, a decisão tem que ser da mãe, né? Claro. Porque, às vezes, a mãe fica tão perdida em qualquer decisão, e aí joga pro filho, ai, deixa, se ele precisa, vamos indo. E assim, se nem você que é adulto tá conseguindo lidar com essa decisão, vai jogar isso no seu filho. Então, para o bem do seu filho, decida você mesma, se é o momento de parar ou não, né? Se a cama compartilhada tá gostosa, se não tá. Exato. Não, Helena, a gente se esconde atrás disso, né? De, ah, mas ele precisa disso. Quem que precisa? É você ou é ele? Procura isso de verdade, né? Ô, Helena, é muito importante isso que você falou, né? Porque saúde mental, gente, é tudo. Principalmente na época da pandemia. Essa criança, ela precisa de uma mãe bem, pra ela se desenvolver bem, plenamente. Se acordar de duas e três horas na noite, e isso tá afetando a mãe, então é o que você falou, a mãe tem que dizer, tem que pôr o limite ali, né? Fazer mal não faz, né, Milena? Fazer mal não faz pra criança, criança mamar. Mas e a mãe, né? Que situação que ela está? Gente, mais algum questionamento? Quem quiser, se inscreva aqui no chat. Aproveite e se inscreva no nosso canal. A gente tem um canal no YouTube do OCRC, vão lá, tem um monte de palestras com profissionais competentíssimas, igual a Milena. A gente tem um hall de aulas maravilhosas, Milena, sobre alergia, sobre entroce alimentar. Legal, né? Muito, muito bacana, sabe? Deixa eu ver se tem mais alguém aí te perguntando, parece que tem uma. Thaís, que delícia de aprendizado, muito obrigada, meninas. A gente fica feliz, Thaís. Venha sempre com a gente. Quinzenalmente, a gente tá aqui, né? Mais alguém? Se quiser perguntar, a Milena tá aí, aqui, ó. A Karina, muito gratidão pela aula, foi um aprendizado e tanto. Como é o nome do canal? Vou colocar o canal aqui. Tati, você tá com o canal aberto? Você quer colar aí? Vanessa, a Tati já vai colocar aqui pra você, tá? Ô, Milena, que prazer foi receber você aqui, viu? Meu Deus do céu. Que bom prazer foi meu. Nossa, eu também, você não imagina o quanto. não vejo a hora de acabar essa pandemia pra eu dar um pulo aí no nosso ST, no laboratório, todo mundo. Prazer as meninas. Com certeza. Aí a gente marca um dia pra levar todos os bebês, o Matias da Josi, a Isa, o Augusto da Karina, né? Nossa senhora. Tudo criançado. Aí, a Thaís falou que vai estar aqui sempre pra assistir. Se você puder divulgar pra gente também, minha nossa, vai ser muito bom. Pode deixar, vou divulgar sim. Você achou, Tati? Tô sem aula. Tô sem aula? A Tati vai colocar aqui pra nós? Eu tô copiando, né, Erika? Já vou jogar lá. Tá bom, fique em paz. Que aí as meninas também vão ter a oportunidade de assistir as outras aulas. Milena, então, minha querida, em nome do professor Elício Veloso, que foi seu orientador, aquela pessoa incrível, maravilhosa, né? Manda um abraço grande pra ele. Com certeza. Eu não vejo. Em nome do centro de pesquisa, a gente agradece profundamente, Milena, depois quando tiver lá no nosso canal, sua aula, gente, eu mando o link pra você, tá bom? Tá, combinado. Eu espero poder contar com você, né, quando houver disponibilidade da sua parte também. Essa é uma agenda permanente, Milena, é uma agenda que vai, a gente, eu e as meninas, nós vamos conversando acerca dos temas, se você quiser, inclusive sugerir, sabe, o semestre que vem, acho que vai ter muita coisa legal também. e a gente se preocupa com esse pessoal que são os cuidadores familiares das crianças que passam pela fase da primeira infância que é os 0 a 6 anos, a gente pensa em promover saúde pra elas através de conselhos em alimentação, em cuidados, pra que essas crianças se desenvolvam em adultos plenos, né, saudáveis. e felizes. A Tati postou aqui o canal no YouTube. Muito obrigada por tudo, Milena. Imagina, contem comigo, quando precisarem, estou à disposição. Um beijo no Rafa, nas meninas. Obrigada, Erika. Um beijo, meninas. Obrigada por tudo. Um beijo. Um beijo. Obrigada, Milena. Tchau, tchau. Obrigada, beijo, meninas. Tchau, tchau.